Fala aí, meus amigos, beleza? Hoje eu vou passar pra vocês um dos solos mais top de todos os tempos aí que é o meu ex-amor, né, do Amado Batista muita gente pediu também na música que eu fiz lá inclusive se você não sabe fazer a base dela, não sabe tocar ela vou deixar aqui em cima passando, ó show, que eu tenho uma aula também eu vou tocar aqui no tom de Mi Maior, beleza? aí eu vou fazer o solinho, eu faço depois eu te explico mais ou menos como é que você faz Bora lá! Beleza? Então vamos por partes aqui, né? a primeira você vai fazer Beleza? Então você pode escolher o dedo 1 e o 3 ou o 1 e o 4, você que sabe basicamente você vai na casa 2 aqui da corda 5 toca uma vez normal e depois vai tocar de novo, mas vai fazer um hammer on, né? vai apertar na casa 4 vai voltar na casa 2 então em cima aqui na corda 6 casa 0 casa 4 beleza? segunda parte você repete o mesmo início aqui, né? depois você vai fazer então, ó aqui na corda 6, casa 4 corda 5, casa 2 corda 6, casa 4 corda 6, casa 2 a terceira parte é essa aqui, ó como que você faz? dedo 1 aqui, casa 2, corda 5 vai tocar desse mesmo jeito na corda de baixo também na casa 2 e depois na casa 1, ó depois você vai tocar duas vezes na casa 2 e arrastar pra casa 4 volta pra casa 2 e 0 e a última parte é então aqui na casa 2 e 4 duas vezes, né? depois na casa 1 e 2 da corda 4 beleza? aí aqui em cima uma vez normal na casa 2 uma vez fazendo Ré Merol pra casa 4 e na casa 2, corda 5 show? é a primeira aula que eu faço somente com um solo assim, tá? então deixa a sua opinião aqui embaixo se foi legal como é que pode ser melhorado que aí eu vou melhorando esse tipo de vídeo aqui, tá? primeiro tipo de vídeo que eu faço geralmente eu faço da música completa e tal da música inteira, né? então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e deixa um like se você gostou não esquece de comentar o que você achou dessa aula beleza? se você conseguiu tocar também deixa aí nos comentários lembra de me seguir no Instagram também Lucas, Mariani, Verlani Violon todo dia tem dica top lá pra vocês show de bola? tamo junto um abraço e bora tocar e aí Legenda por Sônia Ruberti